E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos jogar Among Us com um desafio Sermos apenas o impostor Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos e lives E lembrando que agora temos o nosso merch que está com o link na descrição Que você pode comprar as nossas roupas sensacionais, tá bom? E agora temos três tipos de membros, é só conferir, link na descrição Então vamos na saga de sermos apenas os impostores Estamos na primeira partida e já dei sorte Eu e o rapaz chamado Ninguém somos os impostores Então já vamos começar a sabotagem aqui Que não tem como ainda, né? Porque eu sou bobo Mas vamos lá Já podemos matar aqui Mas enquanto isso, vamos trollar a galera aqui Toda essa parte E top Beleza, já quitaram do jogo ali Isso é um absurdo Vamos fingir que estamos fazendo aqui as tarefas, né? Porque é importantíssimo Tem um Adrian GVD ali que está, ó Nervosíssimo Beleza, matei Matei E ninguém vai saber quem é Beleza, fechamos aqui Opa Encontrado Alguém encontrou o corpo Será que alguém sabe quem foi? Vamos perguntar Quem é? E onde? Ninguém sabe, né? Estou tomando cuidado, galera Quero ser um impostor topzera Quatro já? Onde? Nossa, mas teve um monte Eu só matei um, o outro Esse ninguém matou vários Eu já vou mandar aquele skip Volt aqui, né? Que também não vou mandar uma de doido Caramba, esse cara matou Esse cara matou três, mano Eu matei um só No jogo do Asteroid Me saiu mais um cara aqui Dá skip Esquipei Mais um quitou Meu Deus, essa galera não quer jogar não, meu amor? Não foi o roxo que reportou Não fui eu, não Quem será? Ah, skipou, né? Isso que pô, meu amor Ninguém vai ajetar Exatamente Dois impostores restantes Eita, aqui, ó Aqui é o esqueminha Beleza Vamos fingir que a gente está fazendo aqui, ó Temos dez segundos Temos que esperar uma galerinha Somos impostores Temos que fazer testes Que absurdo Ah, não Era só impressão Hum, vamos fechar A cafeteria de novo? Não tem como, né? No momento Vamos fechar a segurança Beleza Ninguém por aqui Vamos ver se a gente encontra mais gente Aqui, ó Aquele fizimento, né, galera? Aquele sistema que tem que ter Aí a gente vem por aqui Não vou Não estou usando Os coisas Por um simples motivo, né? Porque realmente Ok Demoramos um tempinho aqui Vamos procurar outro lugar Vamos fingir que vamos fechar aqui, ó E aí vamos Fazer isso aqui A trollagenzinha do século Eu não posso matar esse cara Porque eu sou o único Com ele Hum, reunião de emergência Quem convocou? Quem convocou? Ninguém matou ninguém Ninguém matou ninguém Vai votar em quem? Respondi o que? O cara está perguntando Por que respondi? Respondi o que? Eu não respondi nada Esse cara está ficando louco Pelo amor de Deus E aí? Você disse não vi Amarelo Ele tentou Mastracar junto com ele Olha, o branco Acha que é o amarelo Eu vou votar no branco Vamos ver como está A votação aqui Mano preto não fala nada Ele está com preguiça É Um voto em mim Que foi o The Killer Eu votei no branco Eu deveria ter votado no The Killer, né? O imbecil Bota em mim Ninguém foi ejetado Empate Vamos ver se a gente consegue Matar alguém agora A gente vai ganhar agora, hein? A gente ganha agora Porque a galera não vai consertar Ou será que vai? E aí, amarelo Vai consertar o bagulho Ou não vai, não? Tem dois caras ali juntos E eu estou fingindo bem ali, hein, galera Estou fingindo na topicidade da topicidade Pena que eu não posso matar o outro assassino Porque se eu pudesse eu matava mesmo Vamos voltar aqui Será que a gente encontra alguém? Os caras estão juntos Estou tentando trolar Olha ali Eu dei a fingida, né, galera? Pelo amor de Deus Vamos fechar aqui Beleza Fingimos ali Fingimos ali que fizemos A tarefinha Matamos o Pedro E aí Ganhamos! Primeira partida topzera Segunda partida Que somos impostores Vamos lá Ah, eu odeio partida Com alta velocidade assim Mas é o que tem pra hoje, né? A gente não pode sabotar ainda Infelizmente Mas vamos que vamos Vamos fingir que estamos fazendo Uma task logo aqui E aí a gente sabota aqui, ó Delícia Sabota tudo Fingimos ali Sabotação, sabotamento Não sei qual é a palavra certa Eu gostaria muito de saber qual é a palavra certa Fingimos aqui De boa Vamos fingir aqui também Eita! Encontraram um corpo Quem? Caraca! Já mataram dois, mano Onde, onde, quem, quem? É eu e o crew mate Iiii Achei na elétrica Tava na elétrica Eu vou votar no Foxy Voto no vermelho Por motivo nenhum Nenhum Minhas apostas Só votei Iiii Ferrou, hein? Será que a galera vai desconfiar de mim? Vamos sabotar aqui, ó Sabotar tudo Iiii Que delícia Vou matar esse cara aqui O cara que tomba Beleza Quem é o corpo? Vamos perguntar quem? Por enquanto, galera Matamos um total de zero pessoas Mas é acreditado Vamos fazer o quê? Roxo Vamos votar no... Vamos dar skip vote? Eu skipo o voto Dessa vez Esquipei o voto Que é pra não ter problema, né? É, skipei Só teve o preto Voltou no roxo Ih, que delícia Que delícia Ainda estamos vivos Vivos, levas e soltos Aí, ó Dei aquela sabotada Eu poderia ter sabotado outras coisas, né? Mas sabotei o que eu tinha pra sabotar E aí, brother Tudo bom? Fica-se locomovendo aí Mais um corpo De novo É agora a hora de perguntar De novo Engraçado que eu E o outro impostor É que Primeiro Perguntamos aqui, né? Corpo do roxo É o verde Eita LubaTV Vamos votar no nosso amigo, galera Seja o que Deus quiser Olha só Vamos fazer essa loucura É, vai ser que cada Tive que fazer isso, né, gente? Felizmente Eu não tinha muita opção Tive que votar no meu amiguinho Uh Agora só sobrou eu pra matar o resto das pessoas Beleza Esse cara aqui me viu O que temos pra sabotar aqui? Isso aqui não pode sabotar Ai Reunião de emergência Essa galera não tem o que fazer Qual foi agora, né? E aí, quem? Laranja Porque eu Vamos ver que cai Eu vou perder, gente Ganharam Eu vou mais uma partida Porque foi triste essa E a última partida Eu sou impostor com o Gutzika Vamos lá, galera Então Vamos começar Eu odeio partidas Que são rápidas demais Mas tudo bem, né? Será que a gente já pode começar Passar no rolê aqui? Manda aí Já? Quem? Fala Será que vamos falar eu? Mas já? Quem? Onde? 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 Verde escuro entrou na tubulação Eu? Você só pode estar zoando Esse laranja não é killer Caraca, galera Vai votar em mim Eu vou perder Eu nem acredito nisso Eu vou votar nele Por favor, não votem em mim Ah, eu vou falar assim Não, não vou falar nada, né? Ele já falou Ele já cagou tudo A galera vai votar em mim Eu vou ser que cago Eu não tive muita sorte, né, galera? É, votaram em mim Adeus Eu vou mais uma Porque eu sou insistente Vamos lá Última partida Não importa o que aconteça Eu sou impostor Mais uma vez Então Vamos fingir que está tudo bem Já vamos começar aqui Fingindo que estamos consertando Esse Paranauê E ali, ó Já, já causei uma treta E aí, ó O meu amigo viu Vamos sair de perto Vai reportar? Isso, reportar Isso que é uma dupla, galera Olha que emoção Agora que vai acontecer Que delizinha Rosa Rosa? Eu vi o azul Galera está me acusando Mas eu tenho que acusar o outro O cara se passando pelo Spock aqui Que ótimo Eu vou votar no azul Para suportar a teoria Do meu outro amigo ali O cara já mandou um negócio feio ali Eu errei Azul fez nada Claro que fez, cara Se não for o azul É o rosa Pode votar em mim, então Mano A galera é muito esperta Ai, foi que cara É isso, galera Muito obrigado Se você assistiu o vídeo Eu sou um lixo Me dá dica Para eu ser um bom Imposto Tchau 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 Tchau